Oi gente, estou aqui para mais um vídeo. Então gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Vai ser um vídeo longo, né? Não sei se vocês vão ter paciência de assistir até o final. Espero que tenham paciência. Gente, eu estou fazendo um vídeo aqui, para vocês que querem ter sucesso com as orquídeas, assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar para vocês que todo mundo é capaz de cuidar de orquídea. Tem pessoas, eu tenho colegas minhas que falam que não dá conta de cuidar de orquídea, que é muito difícil. Não é, gente. Eu também, no início, eu achava muito difícil. Eu já perdi orquídeas e agora eu garanto para vocês que eu não perco orquídea mais. Então eu vou dar aqui algumas dicas para vocês da minha experiência, tá? Eu não sou orquidófila, não tenho biologia, não tenho curso nenhum. Gostaria até de ter um curso para aperfeiçoar, mas não tenho. Mas é a minha experiência. E o primeiro lugar, gente, que a gente deve preocupar, na minha opinião, né, é escolher o lugar ideal para as orquídeas. Esse cantinho meu aqui, né, que vocês viram que eu fiz essa orquidária aqui, ele é num corredor. Então todo mundo, às vezes, tem um corredor em casa aí, que dá para fazer. Aqui ele fica protegido de chuva de granizo. Esse corredor meu aqui, ele é muito protegido. Pode ter chuva de granizo, que a minha orquídea não vai sofrer com ele. E aqui bate o sol da manhã. Agora, no momento, também não está tendo sol, porque primeiro que já passa de meio dia, né, e outro que o sol bate aqui de manhã por volta de sete e meia até umas meia-dia, mais ou menos. E o sol vem de lá da ponta até aqui. Então, lá ele começa mais fraquinho e quando chega mais para cá, ele fica forte. Por isso que eu coloquei esse sombrite ali, ó, que ajudou muito, né. E quando não tem sol, a claridade aqui é muito boa. Então, por isso que as orquídeas aqui florescem com muita facilidade, né. Tem algumas aqui com as florais, que eu já mostrei para vocês, né. Tem aqui com a espada aqui, que eu espero aqui, bem a floração nela. Se vier, eu vou fazer o passo a passo para vocês verem. Tem ali, ó, florinho dali, né. E essa aqui também vai sair uma dessa hacha aqui que eu não cortei, ela toda está saindo aqui, ó. Né. Fora essa aqui, que eu já mostrei que está com hacha floral também. E essa aqui está com uma hacha imensa, né. Está com duas hachas, né. Eu já mostrei para vocês, você já está até cansada de ver eu mostrando. E tem a do troncão também. E, gente, eu vou falar com vocês também a outra parte aqui. Primeiro lugar, né, que era escolher o lugar ideal, né. Se os corredores seus bater, né, arrumar um lugar aí que bata sol o dia inteiro, que o sol é forte, é só vocês arrumarem o sombrite que resolve. E vocês podem colocar umas plantas embaixo para ajudar para o lugar ficar úmido. Né. Ajuda demais. Você está colocando aí, ó, as plantas embaixo do orquidário aí, ó. Aqui está cheio de planta, tá. E eu não encosto as minhas orquídeas na parede para não dar oportunidade para as lesmas ir nelas. Aqui, ó. Não está encostado na parede. Pode olhar aqui, ó. Elas ficam longe da parede. Porque é mais difícil das orquídeas, das lesmas virem, né. Que não é o mesmo caso que aconteceu com aquele tronco ali, né. E outro dia eu mostrei que a lesma subiu aqui, né. Mas tem que estar sempre vigiando. Então vamos lá para a segunda opinião minha, né. Segunda. Não importa, gente. Aonde vocês vão plantar. Mas eu, se eu fosse vocês, eu optaria pelo carvão e pela brita. Aqui, ó, gente. Tudo tem carvão e brita. Eu não uso esfagno. Eu não uso casca de pino. Não, né. Tem pessoas que gostam, né. Cada um tem sua opinião. Esta é a minha opinião. Se vocês não tiver brita, pode usar pedaços de tijolo ou pedacinhos de telha. Se tiver isopor, vocês podem colocar uns pedacinhos de isopor. Só brita e carvão, gente. Faça uma misturinha aí, ó. Faça uma misturinha de brita e carvão que vocês vão ter sucesso. Porque aí elas gostam muito de sair por esses buraquinhos aí, ó. Fica mais fácil das raízes estarem saindo. Olha aqui, ó. Fica mais fácil dessas estarem saindo entre as pedras. Dá muito certo. E opte também por vasos que tenham buraquinhos, igual aqui, ó. Os buraquinhos. E, ó, furei com faca, com ferro de sol, você pode furar. Aí, essas cachepó de madeira, essas cestinhas de garrafão. Elas amam esses vasinhos que têm buraquinho, pra elas poderem estar saindo. Porque, assim como elas vivem lá na natureza, lá, e ficam com as raízes expostas, né. Elas gostam muito disso. De estar com as raízes livres, ó. Olha que maravilha. Exceto essas que já são terrestres, igual essa capuz de freira. Essa oceucrata maculada, né, que é plantada na terra, né. E, mas eu, mesmo assim, eu coloco uns pedacinhos de carvão, brita, também, no meio da terra. Olha aí, pra vocês verem. Agora, gente, eu vou falar com vocês por que que eu não gosto de espagno, casca de pinos e fibra de coco. De novo, eu vou falar, opinião minha, eu acho que é mais substantivo pra poder dar bichos, fungos, eu acho. É a opinião minha. E vocês podem olhar que essas orquídeas que vocês compram, que tem essas coisas, quando vocês tiram, a raiz fica fedendo. É, fica fedendo demais a raiz. Parece que apodrece com facilidade. Então, chegou aqui pra mim uma orquídea nova. Eu, sem dó, eu tiro aquilo tudo e passo pra minha brita, pro meu carvão. Faça uma experiência aí, gente. Peguem aí umas duas orquídeas suas e façam essa experiência. Faça uma misturinha e plante pra vocês verem como vai ter um bom resultado. Outra coisa também é a rega. Regar todos os dias, todos os dias. Claro que quando estiver chovendo, não, né, gente? E tem lugar também que é mais úmido. Vai depender do lugar, né? Aqui, como é muito quente, não tá chovendo, eu molho todo dia. Porque esse tipo de plantinho que eu faço, que é o carvão, a brita, escorre com muita facilidade. Então, tem que molhar todo dia, aqui no meu caso. Se tiver chovendo, é claro que eu não vou molhar. E quando tá frio também, que não tem sol, aí eu molho um dia sim, um dia não. Tá? Porque escorre com muita facilidade. E no tronquinho também, drena com muita facilidade também no tronquinho. Então, é bom molhar todo dia. Aí vocês molham de manhã, antes do sol começar a aparecer, né? Pra não cozinhar só as plantas aí. E, ou se não, uma tardezinha depois que o sol vai embora. Tá? Aí vocês vão ter sucesso. Gente, eu já perdi orquídea no início. Eu achava que eu não dava conta. Mas todo mundo dá conta. Gente, é só vocês começarem a cuidar delas, que vocês vão pegando o jeito. Não tem erro. Façam isso aí que eu tô falando com vocês. E vocês vão ver que não tem erro. Agora, a questão de pulgão. De pulgão, colchonilha. Eu não tenho muito problema com colchonilha aqui, pulgão, de infestar. Por quê? Porque eu sempre tiro um dia pra estar olhando as minhas orquídeas. Aí, se tem pulgão, se tem colchonilha, eu levo lá debaixo do tanque. Levo e vou lavando as folhas. Eu tenho até uma escova de dente lá de cerda macia. Aí eu vou passando nas orquídeas. Então, eu não deixo acumular. Por isso, não fica infestado. E com isso, eu não preciso ficar usando nenhum produto químico. Entendeu? Então, tem que ter todo esse cuidado com ela. Tem que olhar mesmo. Não adianta vocês largar ela lá e pronto. Prontar, largar ela lá e não cuidar. Tem que estar sempre olhando. Se não tem bicho, tá? Aí vocês vão ter realmente sucesso com ela. Vocês podem ter certeza disso. No tronco. Antes, eu tinha dificuldade de plantar no tronco. Mas olha como que elas estão no tronco agora. Você vai pegando um jeito. Você vai pegando experiência com elas. À medida que você vai cuidando delas, você vê que você dá conta. Todo mundo dá conta. Eu dei conta. Todo mundo é capaz, tá? Então, aí vocês fazem a experiência aí. Vocês plantem aí num carvão na brita. Faça esse teste aqui, ó. Agora eu tô tendo uma maravilha aqui que eu não tinha visto, ó. No tronco. No meu troncão. Não tinha visto essa arte florão. Gente, olha. Não é muito gratificante? Fora essas duas aqui que eu já mostrei pra vocês, ó. No tronco também eu tive dificuldade. Mas agora olha como que está. Então, faça esse teste aí. Siga esse espaço que eu tô falando com vocês. Agora vamos falar dos adubos. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou assídua pra estar usando adubo. Então, uma solução que surgiu pra mim muito boa foi o tal do osmoscote. Olha aqui. Porque ele age durante quatro meses. Inclusive, já falei, tá na hora de eu tirar. Nunca que eu tiro, né? Mas já tá na hora de eu tirar ele. E aí eu posso ficar quatro meses mais sossegada. Porque eu não sou muito assídua de estar usando os outros. Tá? Tem o da forte manutenção, né? Que eu uso. E tem também o Vitagold. Que eu uso uma semana, eu uso o Vitagold. E uma semana eu uso o forte manutenção. Mas como eu tô falando, não é sempre. Às vezes eu fico uns dois meses. Acho que já aconteceu de eu ficar até uns três meses, né? E estar usando. Então, esse osmoscote aqui que veio me ajudar demais foi esse osmoscote. Porque pra quem não é assíduo com adubo, né? Eu não vou mentir pra vocês. Então, ele vale muito a pena, tá? E ele ajuda muito no enraizamento também que eu percebi, gente. Ajuda demais. As raízes, as orquídeas ficam com raízes maravilhosas. Depois que eu comecei a usar ele, eu notei essa diferença, tá? Eu achei que elas desenvolveram muito. Usa aí pra vocês verem. Eu comprei até aqueles piãozinhos de brinquedo. Porque eles encaixam, eu vi num vídeo aí. E furei tudo, né? Tive o trabalho de furar uns 100 piãozinhos daquele com ferro de solda. E vou colocar os adubinhos dentro dele. Porque aí eu não preciso ficar tamarrando esse TNT. Eu coloco os adubinhos lá dentro. E vou colocando nas orquídeas. E depois eu tiro, jogo fora e coloco o outro. Então, é esses adubos aí que eu uso, tá? Não sou assíduo como os outros lá, viu? Mas vale muito a pena aí você estar usando. Olha aqui. Saí isso. Maravilha. Esse lugar aqui foi ótimo pra orquídea, tá? Faço um lugarzinho aí pra vocês que vocês vão ter sucesso. Não desistam, gente. Não desistam. Eu também ficava desanimada no início com as orquídeas. Fui até na casa de uma colega minha pra ajudar ela. Tirei as orquídeas dela tudo da terra. E fiquei plantando no carvão e na brita pra ela. Algumas orquídeas dela chegou até a dar flor. Só que agora é a cisão de plantar algumas. É o C mesmo, viu, Valência, que eu tô falando. De plantar algumas na terra. Não é que não deu certo, porque ela me mostrou lá que tá enraizando. Mas eu não gosto. Eu gosto de continuar com minha brita aqui e meu carvão. Outra coisa que eu vou falar com vocês. Falenopsis. Algumas pessoas já falaram comigo que não dá sorte com falenopsis. Olha que folha maravilhosa. Essa aqui é daquela da super hidratação, que aqui de baixo tem um reservatório embutido. Não dá pra vocês verem. Não dá pra mosquitar dentro, porque tá escondidinho. É uma tampinha muito pequenininha. As falenopsis, todas minhas, tem reservatório. Todas tem reservatório. Gente, independente de tá chovendo ou não, vale muito a pena. Olha que linda. Olha que linda essa. Vai fluir também, ó. Vale muito a pena. Olha como as folhas ficam maravilhosas. Gente, não é uma tampona grande. É uma tampinha bem pequenininha. Aqui, ó. Essa aqui também tem reservatório. Esse é aquele cake, gente. Já tá com outra folhinha nova. Olha como que as folhas ficam maravilhosas. Tudo tem reservatório. Independente de tá chovendo ou não, vocês podem manter o reservatório. Não tem problema nenhum. Não precisa preocupar. Não tem problema, tá? Pode manter o reservatório, que vocês vão ter sucesso com as suas falenopsis aí. Não precisa tirar o reservatório quando está chovendo. E nem tem como. Senão vocês vão ter que tirar as britas, tudo, pra poder sair tirando o reservatório. E não tem precisão? As pessoas me perguntam se as orquídeas não apodrecem. Eu garanto pra vocês. Não apodrece, tá? Pode colocar sem medo. Não apodrece a orquídea. A raiz da orquídea não fica podre. Vocês vão colocar só algumas raizinhas lá dentro. Porque aquela raizinha vai hidratar e com isso ela vai ajudar toda a planta. Vou mostrar a outra lá também pra vocês. Essa aqui também, ó. A gente tá com reservatório. Olha que folhas maravilhosas. Não tem folha murcha, tá vendo? Tá o reservatório embutido lá. Eu vou estar deixando o link pra vocês verem como que eu faço aquele reservatório embutido. Essa aqui tem, mas essa aqui é da garrafa de cabeça pra baixo. Então o reservatório é aqui, né? Eu furo mais acima pra água continuar parando aqui. E olha que maravilha da folha. Quer ter sucesso com as suas falenopes, gente? Quer que ela, pra que elas não fiquem com as folhas murchas? É só vocês fazerem isso. Façam o reservatório que vocês vão ver. E brita nelas, gente. Brita e carvão. Nela e em todas as orquídeas. E vocês vão ver como que vale a pena. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha pra falar com vocês, tá? Eu espero, esse vídeo ficou muito grande, mas eu espero que vocês sigam todas essas regras aí. E vocês vão ter sucesso, com certeza, com as suas orquídeas, gente. Eu torno a falar com vocês. Eu também era muito desanimada com as minhas orquídeas. Eu achava que não ia dar conta. Mas é... É... Errando que você vai aprendendo. Você vai olhando os vídeos das suas colegas. Vai aprendendo com os outros também, né? Assim como algumas aprendem comigo, eu também aprendo com elas. E vocês não vão arrepender. Façam isso aí que eu tô falando com vocês. E depois vocês me contem, tá? E espero que vocês tenham sucesso. Assim como eu estou tendo com as minhas orquídeas. Até o próximo vídeo.